a partir da questão musical, mas se você vai privilegiar a linha melodica, você talvez vai encontrar coisas que são diferentes das pessoas que vão trabalhar o ritmo, porque o ritmo vai ter a tendência a se interessar mais ou menos à estrutura do dispositivo cinematográfico, como é o cinema, como ele funciona quando as pessoas que vão trabalhar mais a linha melodica vão privilegiar uma expressividade abstrata a partir das formas. É um pouco diferente, não é necessariamente o mesmo tipo de filme que vai surgir. Para mostrar esta auxiliação, vamos dizer, no cinema, eu vou atravessar diferentes épocas para mostrar este surgimento e como vão se trabalhar este tipo de aspiração. Mas antes de ir a uma coisa mais histórica, eu precisaria de finalizar esta maneira de pensar como é possível fazer filme entre música e imagem mostrando film que vão trabalhar mais a sinestésia, que significa aqui verdamente a complementaridade ou a ilustração do som através da imagem ou a ilustração da imagem através do som. E, por isso, acho que o melhor exemplo é, certamente, de mostrar um ou dois filmes de Oscar Fischinger. Você conhece ele? Seja que é necessário de mostrar? Sim. Muito bom. Muito bom. E você pode interromper a qualquer momento se estou dizendo coisa que você não entende ou coisa que você precisa mais informações ou detalhes. Obrigado.